Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, Deus, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga do pranto dos nossos erros, deste mundo de desterros, clamamos por vosso amor. Senhor, nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é um bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois em tudo a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazem-nos o esquecimento da sombra da dor, do mal, que nos últimos instantes, sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Tchau. 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 Tchau.